O Jiguaçu viveu um domingo sangrento. Dois homicídios foram registrados pela Guarda Civil Municipal da cidade. O primeiro, por volta de duas e meia da manhã, no distrito de Martinho Prado. E o segundo, no início da noite, no Jardim Califórnia. O homicídio registrado no distrito de Martinho Prado teve como vítima Edivaldo de Jesus, de 27 anos, e o autor é Genilson Teixeira Soares, de 23 anos. Um incidente aconteceu durante um churrasco, no final de um churrasco, entre amigos no distrito de Martinho Prado Júnior. O comandante da Guarda Municipal aqui no Jiguaçu conta mais detalhes sobre esse assassinato. A Guarda Civil foi acionada por volta de duas horas e trinta do domingo, onde, segundo informações, haveria acontecido uma desinteligência, onde um elemento havia desferido golpes de faca contra outro. De imediato, a agoniação deslocou até o local. Chegando lá, deparou já com a pessoa caída, atingida com golpes de faca, sangrando bastante. De imediato, a primeira providência foi promover o socorro. Foi solicitada a ambulância para conduzir a vítima até a Santa Casa. De imediato, já também foi solicitado o apoio. Juntamente com o apoio do supervisor, a viatura fez diligências para tentar localizar o autor. Porém, infelizmente, ele conseguiu se evadir. E também, infelizmente, posteriormente, a guarnição recebeu a informação que a vítima havia entrado em óbito. O homicídio do Jardim Califórnia, ali na região da Cornes, atrás da empresa, aconteceu por volta de 19h30, deste domingo, e teve como vítima Israel José de Melo e o autor Elivan Mendes dos Santos, de 30 anos. Curiosamente, a vítima Israel tinha 49 anos. Aliás, Israel fez 49 anos no dia em que foi assassinato, neste domingo, dia 5 de agosto de 2018. O guarda também recebeu a informação, através do PPA, que havia dada entrada no local uma pessoa com ferimento de arma branca. De imediato, a guarnição se deslocou para o PPA, recebeu as informações do ocorrido, e nisto, a vítima já estava sendo transferida para a Santa Casa. Ela requeria cuidados mais eficazes. A guarnição se deslocou até o local onde a guarnição... A guarnição se deslocou até o local? A guarnição se deslocou até o local dos fatos, porém, o iniciado já havia se evadido, conseguiu informações através de vizinhos aonde o iniciado se encontrava. Com o apoio da ROM, se deslocaram ao local, tiveram êxito em localizar o iniciado e ainda estava de posse da faca. Foi dado voz de prisão para o iniciado, conduzido até a delegacia. Chegando na delegacia, a hora que iniciaram a elaboração do boletim de ocorrência, a guarnição recebeu informações da Santa Casa que a vítima também havia entrado em óbito. Chegando na delegacia, a guarnição do boletim de ocorrência,